E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale e o vídeo de hoje tá monstro galera Olha isso, meu deck de golem com dragão, com lápide, com raio, relâmpago né galera, mega cego Então nós vamos tentar buscar aqui ó, a vitória galera, seja o que Deus quiser Se eu perder eu vou postar aqui, não tem essa porra, entendeu? Tô jogando pelo PC, tu sabe que pelo PC quem joga aí no mouse é complicado, demora um pouquinho mais, entendeu? E sempre tem uma trollagem em cima da gente aí, mas não é desculpa Galera, se minha voz tá zoada aí, porque eu tô gripadão, mas tem que trazer vídeo né cara Obrigadão também aí, tamo chegando a marca de 100k Hashtag tubarão a lenda 100k galera Brota aí na mensagem aí E você que tá chegando no vídeo agora, dá essa moral Se inscreve aí no canal, dá essa força aí E marca aquele sininho lá pra receber notificações Galera, é o seguinte, o YouTube não tá ajudando o tubarão Não tá notificando os inscritos Então, todo dia às 8 horas da noite, às 20 horas E às 20 e 30 É certeza de ter vídeo no canal Então, não recebeu notificação? Brota aqui no canal, dá essa moral Que vai ter vídeo top pra vocês, entendeu? Mas vamos buscar a batalha aqui galera Vamos lá, vamos ver aí se a gente conseguiu Opa, voltou a batalha? Que porra é essa? Já tá trolando? Vamos lá, tá demorando rapaz Vamos ver, ó Pegamos um Tuga, vou tirar essa porcaria aqui Não quero conversa com ninguém Ih, rapaz, já mandou um chorinho Aí, tá vendo? Apertando duas vezes aqui a parada Vamos jogar um Mega Servo aqui, cadê? Vamos jogar um Mega Servo aqui, vamos ver Ah, ele foi pelo outro lado Brincadeira hein galera Isso me complica A gente tem que defender esse gigante Vamos jogar aqui o... O nosso dragão, né? Vamos jogar um Relâmpagozinho aqui E vamos afastar esse... Esse gigante aí Aí, travou Puta que pariu, malandro Que isso cara? Olha isso, cara O que que faz com o Turba? Pô, não acredito, mano Tá muito difícil, cara Porra, toda vez Tá me trollando a internet, cara Porra, só aí já me deu um dano aí na torre aí Que porra, me prejudicou, né cara? Porra, me prejudicou bonito O cara tá vendo com o Valkyrie ali Vamos jogar a nossa... Olha lá Ele já brotou ali de novo, cara Vamos jogar o Mega Servo aqui E vamos jogar o Dragão lá, ó Vamos ver se o Mega Servo chega no Dragão aqui, ó Show Pegamos ele, top Não, não dá Ah, não girou Vamos ver Vamos ver se a gente consegue jogar um Zapzinho ali Não, vamos jogar Zap não, galera Não vamos jogar Zap não Porque... Vamos ficar com pouco Elixir Agora vamos ter que brotar nosso Golem aqui, hein galera Vamos ver se a gente brota o nosso Golem Ou a gente empurra ela Vamos empurrar ela Vamos empurrar ela, galera Porque... A gente tem que jogar aqui as Caveirinhas aqui Por causa do Gigante Vamos deixar ela bater Vamos ter que fazer isso É galera Ainda tá pau a pau a partida Ele deve vir com o Gigante ali Tomara que ele não tenha Inferno Se ele tiver Inferno Entendeu Eu ainda não senti quais são as cartas que ele tem na manga ali, né galera Então vamos lá Vamos ver Ele tá vindo com o Mega Servo dele ali Show Vamos jogar aqui, ó Olha lá Porra, jogamos na hora certa ali, hein galera Vamos jogar um... Um Relâmpagozinho ali, ó Vamos ver ali Vamos afastar aquela... Aquelas cartinhas ali Show Vamos jogar lá atrás do Golem Ih, rapaz Joga um Zap ali Joga um Zap Jogamos um Zap O Golem chegou na torre Vamos ver, vamos ver Ih, deu um dano maneiro na torre Olha isso, galera Ih, rapaz Será? Será que vai dar bom? Vamos ver Vamos jogar um Mega Servo aqui, ó Isso Vamos jogar um Mega Servo ali, galera Vamos jogar um Tronco lá nelas lá Vamos lá Vamos jogar um Tronco e um Zap Vamos ver Pronto Jogamos um Tronco e um Zap Vamos jogar a menininha aqui, ó Pra ajudar ali Ajudou a levar aquele Mega Servo lá, galera Oito segundos Vamos botar nosso Golem aqui, ó Pra ver se ele chega na torre Vamos botar outra Lapidzinha aqui, ó Ih, rapaz Esqueci aqui, ó Do... Ih, dei mole aqui, hein galera Dei mole, esqueci do coisa ali, ó Rapaz Vai levar nossa torre Puta que o pariu Será que vai levar? Vai levar nossa torre Opa, levamos lá Vamos jogar um Choque lá Ah, moleque Que batalha top Porra, cupade Porra, quase que um vacilo meu Ah, moleque Que que é isso Muito massa, galera Show de bola Esse deck aqui é fenomenal Um erro meu Quase que eu me ferrei, né, cara Esqueci do cemitério Eu tinha que ter segurado as arqueirinhas ali Por causa do cemitério Olha isso, galera Vamos abrir junto esse baúzinho aqui Vamos ver Podia vir uma lendária, né Porra, duas mil de ouro Quem gostou Deixa o like Compartilha Tamo junto Abração Fui Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo com amigos de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui